Música Estamos no meio da Iguereta Kodesh da Carta Sagrada de número 5, quando a Altareb estava nos explicando de forma extensa e profunda o significado das letras do tetragrama e como as duas letras iniciais do tetragrama deram origem, dão origem e existência ao mundo vindouro, respectivamente a letra iúdia, ao mundo terrestre, a letra rei inicial, que ele continua e nos diz Ele pergunta e insiste em porquê que os nossos sábios afirmaram, nossos sábios de abençoada memória, que justamente esse mundo plano terrestre foi criado através e por intermédio da letra rei do tetragrama Porque na realidade, como nós explicamos anteriormente, quando os nossos sábios fazem essa afirmação, eles estão se referindo à letra rei inicial do tetragrama. A letra rei aparece duas vezes, então eles estão se referindo à letra rei quando está próxima da letra iúd, Porém, à primeira vista, quando nós já vimos e entendemos, de acordo com a Kabbalah, que a fonte direta, a fonte mais próxima do mundo, das criaturas, da vitalidade e energia de todos os seres, está associada, relacionada com a letra rei final, com a última letra do tetragrama, ou seja, que mesmo a fonte dos mundos espirituais, das criaturas abstratas espirituais, também é derivada da letra rei final, que está associada à malchut, soberania, e de lá, malchut ha, malchut kolalamin, é do seu malchut, do seu atributo de sabedoria, dessa malchut que emana energia e vitalidade para todos os mundos, para todos os universos espirituais e material. Então ele nos pergunta por que que os nossos sábios, eles nos disseram, enfatizaram que esse mundo foi criado pela letra rei. Na verdade, não é só esse mundo que foi criado pela letra rei, todos os universos, todos os mundos, os planos espirituais, ou seja, disso a gente entende que atzilut, briá e atzirá, tudo aquilo que é descrito na Kabbalah como estágios, mundos ocultos, mundos espirituais, mas também são originários da letra rei, e não somente o olamazê, não somente esse nosso mundo físico e terrestre. Ele vai nos explicar que, apesar de tudo, existe uma diferença básica, fundamental, entre todos os outros mundos, entre os mundos e campos espirituais, e os palácios espirituais, as câmaras espirituais, e o nosso mundo terrestre, material, físico. E ele nos diz que essa diferença essencial entre os campos do mundo, dos mundos espirituais para com o nosso mundo material, isso é derivado da fonte e raiz das suas existências, como nós vamos ver a seguir. E neyadu'a lekol hachmeylev, ele nos fala que todos aqueles, todas aquelas pessoas sábias, e que têm sabedoria também no seu coração, todo é sabido deles, é conhecido por eles, que ribu'i olamot ve'aichalot asherim lahem mispar, que tudo aquilo que é descrito na Kabbalah, seja que existe uma infinidade de mundos e câmaras, em número incontável, como a Shkatuv, assim como a gente encontra escrito Hayesh mispar ligdudav, sim, está escrito em Yov, Jó pergunta, será que seus regimentos, será que os regimentos de Deus têm número? Não, eles são incontáveis, o bechol e chal ugu'dud, e se fala que em cada câmara espiritual, cada departamento, em cada regimento, por assim dizer, que envolve as criaturas espirituais daquele plano, elef, alafim, velibor, evavan, malachim, em cada um deles estão presentes, em cada um desses níveis, se fala que eles compreendem um número muito grande, ou enorme, de anjos, como está escrito, mil milhares os servem, servem a Deus, e miríades de miríades estão diante dele, ou seja, em cada um desses campos, em cada uma dessas câmaras, entre aspas, espirituais, existem regimentos de anjos, de criaturas celestiais, etc., aos milhares, dezenas de milhares, dezenas de dezenas de milhares, e não somente em relação a essas criaturas celestiais, mas também, bchen, nefesh, ruach, neshama, hayá, yechidá, madregot, leenket, também, em todos os níveis da nossa alma, em cada um dos cinco níveis que a alma possui, chamados de nefesh, ruach, neshama, hayá, yechidá, ou seja, todos esses níveis, e cada um deles também possui degraus variados, sem fim, ou seja, as almas são diferentes umas das outras, e cada um dos níveis, cada uma das categorias da alma também se subdivide, todas elas são compostas e possuem níveis infinitos, bchololam ve'echalot, e cada uma onde se encontra, ou seja, também cada mundo espiritual, como cada uma das chamadas câmaras espirituais, também é composta de inúmeros, múltiplas, múltiplas criaturas em inúmeros níveis, meribu, yechalot, ve'asilud, briá, yezirá, assim é descrito na Kabbalah o número múltiplo de câmaras, por assim dizer, departamentos espirituais, que existem em cada um dos planos superiores dos mundos espirituais, atzilut, briá, yezirá, então daqui tudo nós vemos, ou seja, mesmo passando superficialmente sobre aquilo que é tratado na Kabbalah, então se descreve, até se chegar no nosso mundo físico e terrestre, quantos estágios não se passou, e quantos níveis e categorias existem, quantos mundos espirituais estão presentes, e como eles são subdivididos, e as criaturas, as respectivas criaturas, anjos, etc., que existem em cada um, que isso são tudo números incontáveis, porém ele nos diz, rinei kolribuimeilu, ribuia harribuia denketzmamash, ele nos diz toda essa multiplicidade, toda essa enormidade, de número de criaturas, etc., ou seja, um acréscimo após o outro, que uma câmera é maior que a outra, mais numerosa, mais populosa que a outra, e de uma forma infinita, absolutamente infinita, sem limite, porém ele nos diz, no final das contas, tudo isso, toda essa infinitude, de níveis, categorias, criaturas, seres espirituais, etc., com essa diversidade, cada um no seu nível, etc., porém, akol nimshah venishpah, miribuiziru fei kavbeitotiotdvarashem, no final das contas, tudo isso é derivado, tudo isso, tudo isso surgiu e apareceu, a partir das letras, dos pronunciamentos divinos, ou seja, mais uma vez, sempre é uma metáfora, Deus não tem boca, não tem fala, quando a gente fala em pronunciamentos divinos, não é como o nosso pronunciamento, a nossa fala, mas a Torá nos se utiliza dessa metáfora, dizendo que através de pronunciamentos, Deus criou o mundo, esses pronunciamentos são constituídos de letras, e essas letras presentes nos pronunciamentos divinos, são a fonte de energia vital, são a fonte de existência, que dá vida e existência a todos os seres e todas as criaturas, em todos os níveis e todos os planos, não só seres e criaturas do mundo terrestre, que nós conhecemos e captamos com os nossos sentidos, mas também dos planos espirituais, dos mundos elevados, dos seres e criaturas abstratos, etc., todos, sem exceção, são derivados dos pronunciamentos divinos que deram origem à criação, a criação de todo o universo, e esses pronunciamentos, por sua vez, são compostos de letras, as 22 letras do alfabeto hebraico, que é chamado Lashonakodesh, o idioma sagrado, através do qual Deus criou o mundo, ou seja, que esses pronunciamentos que Deus emitiu, foram na linguagem hebraica, por isso, em hebraico, os nomes não são aleatórios, o nome de cada criatura representa a sua própria essência, o nome que a Torá dá para cada ser e criatura, o nome em Lashonakodesh, no idioma sagrado, esse nome contém a energia vital que sustenta a criatura, o ser, por isso, como falamos, em hebraico, o nome não é aleatório, mas o nome está associado à essência de cada ser e criatura, os pronunciamentos divinos, eles são formados, por assim dizer, de 22 letras, que há no alfabeto hebraico, e essas 22 letras delas, podem se derivar criaturas, em número, quantidade, qualidade, diversidade, categorias infinitas, tudo saindo e sendo derivado dessas palavras, ou melhor, dizendo, das letras que compõem essas palavras, por quê? Porque essas letras têm inúmeras possibilidades de combinações, está certo que quando elas foram mencionadas no Gênesis, elas foram ditas numa combinação específica, Deus afirmou, que haja luz, em hebraico, e surgiu a luz, e em hierarquia, que surge o firmamento, que haja os céus, surgiu os céus, e assim por diante. Então, lá, as palavras foram ditas de forma específica, e as letras estavam compostas também, de uma maneira específica, porém, ele nos diz, nos explica, que existe um conceito de combinação, ou recombinação, remanejamento das letras, ou seja, tomando essas mesmas letras, dessas palavras, só que, criando com elas, uma outra combinação, a partir da qual, vai surgir um outro nome, uma outra palavra, e esse outro nome, outra palavra, vai ser a fonte e origem das outras criações, porque Deus pronunciou, ele fez dez acerções, dez pronunciamentos, mas existem aqui, como a gente falou, milhões de criaturas, criaturas distintas, diferentes, etc. Então, ele nos fala de onde vem toda essa diversidade, das alterações, de combinação, entre as letras, das palavras divinas, que deram origem à criação. Então, ele nos diz, já que essas letras, elas podem se combinar, e compor formações distintas, diferentes, em números, quase infinitos, ou seja, que essas letras podem se dividir, se subdividir, em outras composições, em outras formações, dando origem a outros nomes, a outras palavras, e combinações incontáveis, de forma que a gente nem veja, nem fim, nem limite nelas, como num livro clássico, místico, cabalístico, chamado Sefer Yetzirah, o livro da formação, lá ele diz, que shivah vanim, bonot chameshet alafim, verba imbatim, ou seja, só elaborando um pouco o assunto, por exemplo, falando em hebraico, com duas letras, com duas letras apenas, nós podemos formar, podemos formar, duas combinações, ou seja, se pegarmos a letra Aleph, e a letra Beita, as duas primeiras letras do alfabeto hebraico, então, essas letras podem dar origem, formar duas combinações com essas letras, ou na ordem Aleph e Beit, formamos a palavra Av, que significa pai, ou a palavra Ba, que significa, veio, ou está vindo, lavou, se nós tivermos três letras, através de três letras, mudando, invertendo as combinações, qual que vai estar primeiro, qual vai estar no meio, qual vai estar no final, nós já temos seis palavras, através de três letras, por exemplo, a palavra Tzohar, que é uma luz, que é iluminada, arca, enfim, ela pode também ser composta como Tzara, ou Re Tze, são significados totalmente diferentes, Tzure é um sofrimento, Re Tze é algo desejado, algo que a pessoa quer, enfim, e, portanto, de três letras, podem se formar seis, a partir, brincando entre aspas, com três letras, nas combinações, pode se formar seis palavras, a partir de quatro letras, você já pode chegar e formar 24 palavras, com cinco letras, você já pode compor 120 palavras, isso é matemática, com seis letras, se utilizando de seis letras, isso possibilita quantos tipos de combinações? 720 combinações, se você tiver sete letras, então você já vai poder chegar a 5.040 combinações diferentes, formando mais de 5.000 palavras distintas com essas sete letras, isso que nos diz o Sefer Yetzirá, tendo, dispondo de sete letras, você pode já chegar a 5.040 palavras, ele nos diz, Mikanva Eilach, mais do que isso, porque o alfabeto não para aí, não tem apenas sete letras, ele tem 22 letras, mas ele diz, depois de sete, vai e calcule aquilo que a boca já não pode dizer, ou seja, que são já números, números aos milhares, chegando depois aos milhões, derivados das inúmeras combinações que pode-se chegar a ter, se utilizando de todas as letras, e na realidade, isso que ele está nos explicando, que como surgiram todos os seres e criaturas que existem no mundo, tudo é derivado da palavra de Deus, porém, a palavra de Deus, foram dez acerções, dez pronunciamentos, então, como tudo surge de lá, ele nos diz, através do remodelamento da posição, das letras pronunciadas por Deus, formando novas combinações, e nessas combinações também, existe uma diferença, conforme explicado na Kabbalah, qual é a letra inicial, que a letra inicial, ela predomina e prevalece, então, muitas vezes, o que vai determinar, a qualidade, a categoria, o nível de uma criatura, e de um ser, vai ser, não só, quais as letras que compõem, o seu nome, mas também, qual a letra predominante, no nome daquela criatura, naquele ser, conforme explicado na Kabbalah, então, ele nos diz, essa é a fonte e origem de tudo, de todas as criaturas e seres, ou seja, que tudo é derivado, da palavra de Deus, das letras que compõem, os pronunciamentos, que Deus emitiu, que Deus pronunciou, por ocasião do Gênesis, da criação, segue o Alter Eben, e nos diz, por mais que a gente, encontre, distintas categorias, e níveis, seja nos anjos, diferenciando, bastante um de outro, e seja, também, nas próprias almas, categorias e níveis, bem distintos, existem vários, inúmeros, níveis e categorias, distintas e diferenciadas, há de infinito, não há dois iguais, são totalmente diferentes, todos diferentes, um mais alto e elevado que o outro, em termos espirituais, porém, ele nos diz, no final das contas, Tudo, no final das contas, é derivado e atraído, ou seja, vitalidade e energia, que dá existência e vida, a todos os seres físicos materiais, como também, a todos os seres espirituais, de todos os níveis, de todas as categorias, tudo isso é originado, tudo isso é derivado das diversas combinações, variações e mutações das letras, que dão origem às palavras, os nomes, que refletem aquela criatura em termos espirituais, e não só no sistema de mudança de ordem das letras e suas combinações, mas também outros sistemas que existem no alfabeto judaico, conforme é conhecido, Be'at-Bash, Hulei, Ukmoshanit-Berb, Perakut-Beit, existe um sistema chamado At-Bash, Aleph é a primeira letra do alfabeto, Taf é a última letra, Be'it é a segunda letra, e Shin é a penúltima letra, então existe um sistema através do qual se inverte e se troca, se troca o Aleph, a primeira letra, pela última letra, ou se troca o Be'it, a segunda letra, pela penúltima, ou o Gimel, que é a terceira letra, se troca e substitui pelo Reish, que é a antipenúltima, etc. Como isso está explicado também na segunda parte do Tânia, no capítulo 12, então essas mutações, essas combinações, essas variantes, essas inversões, mas que têm uma lógica e têm uma razão de ser, elas também vão dar origem e existência às diversas criaturas, cada uma com as suas características. Na verdade, quanto mais, quanto mais, por exemplo, a vitalidade extraída através desse sistema de mutação, quando se substitui a primeira letra pela última, a segunda pela penúltima, então aqui se diz que as letras iniciais, elas ficaram mais escondidas, ocultas, houve aqui uma substituição, uma substituição que tem uma associação lógica, mas aquela força divina inicial, que estava enraizada nas letras originais, no Aleph, no Be'it, mas que depois foram substituídas pelas suas letras correspondentes no final do alfabeto, então isso diminui e oculta mais a energia divina presente nas letras, porque não são as letras originais, mas são as letras substitutas, então dependendo disso também, menos vitalidade, menos revelação divina vai estar presente naquele ser, naquela criatura, cujo nome, cuja formação, cuja origem, fonte de existência, está mais obscurecida, mais alterada, mais oculta, mas no final das contas, tudo é proveniente das letras pronunciadas por Deus, que elas refletem, elas contêm energia divina para todo o mundo, para todos os seres e criaturas, e a qualidade, por assim dizer, espiritual, de cada ser e criatura, vai depender da composição dessas letras, quais são as letras que prevalecem, que estão no início, ou se não foram letras substituídas, etc. Caso o caso tenham sido, isso diminui o seu nível espiritual, isso afasta ela da sua origem divina, que fica mais encoberta. A partir de agora, o Alteréber vai nos explicar, vai nos dizer que em todas essas criaturas se faz presente também aquilo que nós explicamos no início dessa carta, identifica o aspecto mais profundo das letras e o seu formato. Nós falamos que as letras têm a sua forma e sua matéria. Matéria é quando a letra já é materializada através das articulações, formando as palavras que já vão sair da nossa boca, mas existe ainda aquilo que se fala da forma da letra. Existe a matéria, o corpo da letra, mas existe também, por assim dizer, o espírito e a alma da letra. A parte mais interna da letra, quando ela se encontra ainda dentro da pessoa. Da mesma maneira, se utilizando dessa metáfora desse exemplo, a gente se remete ao plano superior. Se fala que lá em cima também existe o conceito da letra de Deus, quando ela está interiorizada na essência divina. Quando ela ainda, por assim dizer, não tomou corpo, ela se apresenta ainda no plano mais abstrato e espiritual. Ele nos fala que em todos os seres e criaturas, mesmo nos seres terrestres, mesmo nos seres físicos aqui nesse mundo material, também se faz presente a parte mais profunda, por assim dizer, da letra de Deus, a parte mais interior da letra divina. A alma da letra divina também está presente nessas criaturas físicas materiais e nós mesmos. Isso de forma geral. Porém, a diferença é, lembrem-se que nós estávamos perguntando se todos os mundos e universos com todos os seus seres e criaturas são derivados da letra rei final do nome de Deus. Por que os nossos sábios afirmaram apenas em relação a esse mundo terrestre que ele foi criado a partir da letra rei? Aparentemente, todos os mundos com todas as criaturas são derivados da letra rei. Ele nos diz que existe uma diferença. Nesse mundo nosso, físico e terrestre, o que aparece aqui, o que é atraído até aqui é apenas a parte externa, desculpe, corrigindo aquilo que a gente falou anteriormente, nesse mundo, nesse plano terrestre nosso, o que é atraído até aqui, no plano físico material, é apenas a parte externa das assim chamadas letras divinas, apenas a parte mais corpórea das letras divinas, apenas a parte mais material, ou seja, aquilo que já dá corpo à energia. Portanto, o que está revelado, por isso que o que está acessível à nossa cognição aqui nesse mundo, aquilo que a gente pode ver, ouvir, captar com os nossos cinco sentidos, aqui em geral, é só aquilo que é palpável, aquilo que está no plano físico, no plano material. Por quê? Porque aqui se manifesta apenas o lado mais externo das letras divinas. Por isso, realmente, por isso, de fato, é que os nossos sábios afirmaram que Olam Hazé, esse mundo, esse mundo do jeito que ele é, plano físico, terrestre, material, esse mundo especificamente foi criado pela letra rei. E aqui eles fazem alusão à letra rei, ou seja, como falando, o lado mais externo, mais material, por assim chamar, dessa letra é diferente de todos os universos. Todos os universos, todas as criaturas e todos os seres são derivados das letras divinas, dos pronunciamentos que Deus emitiu por ocasião do Gênesis na criação e continua emitindo, na verdade, para que a criação prossiga existindo. Mas em todos os outros mundos está presente e revelada também a parte espiritual, por assim dizer, dessas letras, a alma da letra, o que torna essas criaturas mais espiritualizadas, mais elevadas, diferente do nosso mundo, onde está presente mais a parte tangível, a parte palpável, a parte material da letra, e, portanto, nós somos seres mais físicos e materialistas. Por isso, ele também nos diz que, de forma geral, todos os seres e criaturas superiores, sejam anjos, sejam almas ainda não incorporadas, todas as criaturas superiores. Maimonides diz que até mesmo os astros siderais, eles são possuidores de grande sabedoria e conhecimento. Grande sabedoria e conhecimento, conhecimento, inclusive, divino e do Criador. Ou seja, essas criaturas têm uma capacidade de apreensão e conhecimento muito mais elevada que do maior QI do ser humano. Por quê? Porque elas são, por essência, criadas e derivadas de letras, por assim dizer, e por assim chamar, mais espiritualizadas, mais elevadas. Nelas se faz presente a alma das letras. Por isso, também, isso se reflete nessas criaturas que elas possuem uma maior sabedoria e maior conhecimento, maior acesso ao conhecimento divino. Mipnei, reyot hayutam, já que a fonte de vitalidade delas, dessas criaturas, é derivada da parte mais profunda daquela energia chamada letras de Deus. Animshachot, mipchinat, chokmah ilahavekanal, que são derivadas de forma direta do atributo de chokmah divina, o atributo superior de chokmah, chokmah sublime, que é o nível mais alto, a primeira letra indicada no tetragrama, etc. Então, os mundos superiores foram criados de forma tal, onde neles se faz presente aquilo que é chamado de etiata locut, conhecimento do criador. Eles conhecem e reconhecem divindade. Eles têm acesso e conhecem isso de forma clara. Por quê? Porque a própria vitalidade e existência deles foi moldada, eles foram criados de forma tal, eles são derivados da parte mais profunda das letras divinas, que dão origem as criaturas e, portanto, eles são possuidores de maior sabedoria e conhecimento para captar divindade. Por isso, de fato, eles são possuidores das chokmah, vedah, tanto dessa sabedoria, como também desse conhecimento divino, diferente de nós, criaturas, que vivemos nesse plano físico terrestre. e, portanto,